Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves, neste vídeo termodinâmica vamos falar sobre a primeira lei da termodinâmica para volumes de controle Renunciando a primeira lei da termodinâmica, nós temos que a energia que está aqui cruzando a superfície de controle, que no caso eu representei dessa forma mais a energia que vai entrar aqui nesse volume tem que ser igual a energia que vai sair desse volume então eu posso enunciar de que forma? calor menos trabalho mais o que vai entrar é a vazão em massa desse ponto 1 e as energias envolvidas, energia cinética mais energia potencial mais a energia interna tem que ser igual a vazão em massa da saída energia cinética em 2, energia potencial em 2, mais a energia interna em 2 melhorando essa equação, nós podemos escrever de que forma? Q menos W ponto mais a vazão em massa 1 que multiplica V1 ao quadrado sobre 2, energia cinética no ponto 1 mais energia interna no ponto 1, mais energia potencial do ponto 1 seria G vezes Z1, é igual a vazão em massa no ponto 2 a mesma coisa, V2 ao quadrado sobre 2, que é a energia cinética no ponto 2 energia interna no ponto 2, mais energia potencial do ponto 2 lembrando que o trabalho que nós vamos chamar de WS esse trabalho vai ser pressão P2 vezes a área 2 vezes a velocidade 2 menos P1, a área 1 vezes a velocidade 1 mais o WS, que é o que nós temos dentro do sistema então vai ser o trabalho do eixo que atravessa essa fronteira através de um eixo rotativo por exemplo, uma turbina vai ter esse trabalho sendo realizado aqui nós podemos escrever também que essa vazão em massa que nós temos aqui, M1 ponto e M2 ponto nós podemos escrever que ela vai ser M1 ponto é igual a massa específica vezes a área, vezes a velocidade isso aí serve também para M2 ponto massa específica em 2, a área 2 vezes V2 se houver diferença aqui, é sinal que nós temos variação na densidade do que nós estamos analisando então, essa equação aqui, agora nós podemos escrever de que maneira? calor, que seria o fluxo menos P2, A2, V2 P2, A2, V2 mais P1, A1, V1 menos o WS ponto que nós tiramos aqui dessa equação mais, aqui M1 ponto, nós vamos escrever Rho1, A1, V1 que multiplica V1 quadrado sobre 2 mais U1 mais GZ1 se considerar que isso daqui vai ocorrer em regime permanente M1 vai ser igual ao M2 então nós vamos ter a mesma vazão em massa desde que isso daí seja em regime permanente e aí nossa equação fica Q menos UWS é igual a vazão em massa que multiplica variação de energia cinética V2 menos V1 ao quadrado sobre 2 mais U2 menos U1 mais P2 sobre Rho2 menos P1 sobre Rho1 mais GZ2 menos Z1 agora nós temos que colocar a entalpia dentro dessa equação vamos fazer uma substituição aqui na energia interna de que forma? lembrar que entalpia ela vai ser a energia interna mais pressão sobre massa específica substituindo isso aqui dentro nossa equação vai ficar o que? vai ficar fluxo de calor menos o trabalho WS é igual vazão em massa que multiplica a variação de energia cinética V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado sobre 2 mais a variação de entalpia H2 menos H1 mais a variação de energia cinética GZ2 menos Z1 então aqui nós enunciamos a primeira lei para o volume de controle onde agora nós vamos mostrar cada uma delas para cada um dos volumes de controle mais utilizados então o primeiro que nós temos aqui é a turbina então a turbina ela vai ser o que? o trabalho é feito pelo fluido essa equação o calor não tem troca de calor não tem variação de energia cinética e variação de energia potencial então sobra o que? menos WS é igual a vazão em massa entalpia na saída menos a entalpia na entrada isso para a turbina análise para a bomba então a bomba ela vai transferir energia para o fluido aumentando a pressão então essa parcela de calor também desprezível menos WS é igual a vazão em massa aqui nós temos P2 menos P1 variação de energia de pressão que nós não tínhamos aqui na equação sobre a massa específica mais a variação de energia cinética V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado sobre 2 é um caso específico para um volume de controle o outro volume de controle que nós temos aqui são os compressores e ventiladores então os compressores e ventiladores também tem aumento de pressão que trabalha mais com gás então menos WS é igual a vazão em massa H2 menos H1 quando nós tivermos um gás ideal nós podemos substituir aqui por vazão em massa vezes calor específico a diferença de temperatura T2 menos T1 essa é a primeira lei para compressores e ventiladores válvula de expansão na válvula de expansão nós temos lá uma queda de pressão relativamente grande entre a saída e a entrada e no caso de uma válvula de expansão o processo é isoentálpico quer dizer não tem variação de energia cinética não tem variação de energia espotencial fluxo de calor é zero trabalho também é zero então aqui nós só vamos ter o que? uma variação de energia uma variação de entalpia ou melhor uma igualdade na entalpia entrada e saída com uma queda de pressão relativamente grande aí vem as câmaras de mistura então as câmaras de mistura elas vão misturar elas vão combinar fluxos de entrada eu vou ter um fluxo nesse ponto 1 um fluxo nesse ponto 2 somando esses dois fluxos eu vou ter uma saída em 3 eu posso escrever que a vazão em massa em 1 vezes a entalpia da entrada 1 mais vazão em massa 2 vezes a entalpia da entrada 2 é igual a vazão em massa 3 que é a saída vezes a entalpia H3 essa é a aplicação para câmaras de mistura pode ver que difere desse caso aqui os trocadores de calor os trocadores de calor nós temos o que? um fluido quente atravessando em contato com o fluido frio então aqui vai transferir energia térmica eu posso escrever que a vazão em massa do fluido quente que multiplica a entalpia da saída do fluido quente menos a entalpia da entrada do fluido quente mais vazão em massa do fluido frio vezes a entalpia da saída do fluido frio menos a entalpia de entrada do fluido frio é igual a zero isso aí vai dar uma igualdade em termos de calor os bocais bocais servem para aumentar a velocidade então a equação aqui ela vai se reduzir ao que? vai se reduzir velocidade V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado sobre 2 mais a variação de entalpia igual a zero lembrando que nos bocais nós temos que levar em conta também a vazão em massa então vazão em massa vezes o volume específico é igual a área vezes a velocidade equação da continuidade mesma coisa para os difusores só que no caso dos difusores eles vão ser utilizados para reduzir a velocidade ao invés de aumentar a velocidade como nos bocais a equação vai ser a mesma então está aí a primeira lei enunciada para volume de controle onde nós colocamos aqui todas as condições e fizemos aqui um resumo para cada uma das dos volumes de controle que são envolvidos aí na termodinâmica que eu estou colocando aqui e em cima disso nós montamos a primeira lei para cada um desses casos espero que vocês tenham gostado deste vídeo se vocês gostaram do vídeo deixa o like aí faz inscrição no canal ativa as notificações e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo tchau